É isso aí rapaziada, começando mais um mês ao viver de hoje aqui ó, Renan Pepe do meu lado, infelizmente né, felizmente nosso amigo Felipe Donati não tá presente hoje né, acho que todo mundo tá sabendo o que aconteceu com ele, sofreu né Donati, o Pepe. Ele sofreu a mesma lesão do William Bigoggi, que é aquela lesão de joelho, de ligamento, então a gente deseja aí uma boa recuperação pro Felipe Donati. Boa recuperação pro Felipe, ele vai operar o joelho, mas ele tem feito aí bastante vídeos né, tem feito aí falando no Fala Palestra, então boa sorte Donati, boa recuperação, depois aí o pessoal pode lançar a red tag Força Donati aí, e é isso aí. Ele não vai deixar de tá gravando o Fala Palestra. É, ele vai tá sempre gravando, então é isso aí, eu e o Pepe vamos assumir aí o mesa por enquanto. Exatamente. E vamos falar, começando a falar aí, vamos falar um pouquinho do jogo do Palmeiras e Cruzeiro, bem rápido, porque já tá meio um pouco frio na nossa memória né, esse jogo. É, passou um pouco. Já não lembro eu, e a gente foi no jogo, foi sábado né, vai fazer quase daqui a pouco uma semana aí desse jogo. E foi uma vitória importante né, foi meio suada né. Não foi uma vitória expressiva como foi o da vitória contra o Fluminense né, de 3 a 0, foi uma vitória de 1 a 0. É importantíssima né. É importante, importante pra dar uma sequência pro trabalho do Mano, pra dar uma confiança maior pros jogadores, e você vê que o time do Palmeiras começa a voltar até aquela confiança que tinha antes. O time agressivo, um time que não tem medo de atacar, e me parece que o Mano Menezes ele tá, ele tem isso em mente. Deixar o time do Palmeiras mais ofensivo, e o Palmeiras tem qualidade pra fazer isso né, então foi um jogo importante e uma vitória crucial. Assumimos né, a vice-liderança aí, estamos a 3 pontos no Flamengo. Cara, estamos chegando mano, estamos chegando. E a defesa também consistente aí com o Gustavo Gomes né. É, a nova zaga titular né. A nova zaga titular. Não sei se vai se manter. Eu gostei dessa zaga né. Também gostei cara. E com o Luan também. É isso que eu ia falar, o Luan cara, é algum jogador, eu acho que ele é novo ainda e ele é, assim, não comprometeu, se você for ver, foram poucos jogos que teve algum erro dele. Mas o Mano Menezes ele segue uma linha que eu acho que é correta. Ele disse, seria injusto eu voltar um jogador que foi convocado pra seleção e deixar ele no banco. Que foi o caso do Everton e do Gustavo Gomes. Então ele seguiu essa linha, ele falou que conversou com o Luan explicou pra ele. Enfim, e agora o Vitor Hugo aí, eu acho que... Vitor Hugo é muito seguro né. Ele passa essa segurança pro torcedor né. E outra, ele tem uma força aérea muito grande cara. Eu acho que é o diferencial dele. Ele sobe muito, ele te ajuda muito tanto lá atrás e como na frente ainda. Ele sobe, ele sobe. Ele não fez gol, mas cara, se você pegar aí dos zagueiros artilheiros aí do século, com certeza o Vitor Hugo tá lá. Verdade. Então esse jogo foi isso né. O Bruno Henrique aí fez o golo. O Bruno Henrique tem bastante gol, eu não sei o certo, mas tem gol pra caramba esse ano. Cara, o ano passado eu acho que foi quando ele fez mais gols né. Ele foi assim, um jogador super importante, um dos mais importantes na campanha do título. E esse ano, antes da parada da Copa, ele tava voando. Ele tava fazendo gol e jogando muita bola. Depois da parada, ele teve uma caída assim, brutal. Lógico que não só ele, como o time inteiro. O time todo né. Mas como ele é um jogador do meio, que faz o time jogar, sentiu muito. E parece que agora, talvez, com esse gol, o Bruno Henrique volte a ser aquele Bruno Henrique que foi o ano passado. Que é um jogador importante, é um jogador que faz gols. Teve algum, vamos passar logo esse jogo né, que faz tempo? Sim. Algum destaque aí positivo? Cara, positivo, eu vou citar o mano como destaque positivo. Porque eu acho que ele deu uma confiança maior pros jogadores. Você vê que o time do Palmeiras tá mais solto. Um time que toca mais a bola, prioriza mais o toque de bola. Não tem mais aquele chutão que acho que 90% da torcida não gostava e não aguentava mais. Então eu vou dar esse ponto positivo pro Mano Menezes, que tá dando uma cara nova pro time. E negativo? Negativo? Negativo eu tenho uns aqui pra falar. Tem um, um especial. E é um cara que eu cheguei em casa depois do jogo, o pessoal falou que tá falando bem dele, eu não entendi muito bem. Porque ele armou o contra-ataque aí pro Cruzeiro umas três vezes. Marcos Rocha? Marcos Rocha. Então cara, Marcos Rocha... Eu acho que ele não foi tão bem não, viu? Porque... O Marcos Rocha, assim, eu sinceramente gosto até do Marcos Rocha. Eu acho que ele é um jogador que é importante. E se você pegar os números dele, ele é um dos jogadores que tem mais desarme do campeonato. Aliás, eu acho que do primeiro turno é o jogador que mais desarmou no campeonato. Então é um dado importante. Porém, eu acho que ele caiu de produção. Ele não é o Marcos Rocha que foi almoçado. É. Mas sim, os laterais do Palmeiras caíram muito, né? Que é o Marcos Rocha, que é o Marcos Rocha. O jogo também tá... Até que esse jogo ele não comprometeu muito também, né? Sim, cara. Eu acho que... Vamos torcer pra que, com a vinda do Mano Menezes, os laterais voltem a ser aqueles laterais que eram, né? Que o Palmeiras... Ah, Marcos Rocha e o Diogo Brabosa são os laterais do Palmeiras. Sim, se vieram pra cá, né? Com toda essa expectativa em cima deles. Sim, mas assim, eu acho que ponto negativo, sinceramente eu não lembro de falar, ó, esse cara aqui não foi tão meio. Tipo, num todo o time do Palmeiras foi regular e acho que a vitória foi super importante, precisava dessa vitória. e coloca a gente aí de vez na briga pelo título, cara. É isso aí. Agora o nosso próximo adversário é o Fortaleza, né? Domingo, quatro horas, lá no Castelão, em Fortaleza. Jogo difícil, hein, velho? Jogo difícil, é. Foi só, às vezes, por ser time... Do Nordeste. Do Nordeste, né? Time menor, um pouco menor, né? Ah, com respeito, né? A gente fala menor porque a gente pensa Palmeiras, Santos, São Paulo, Burintes, enfim. Mas é um time difícil, cara, ainda mais lá. Eu acho que lá que é o grande... vai ser a grande dificuldade, jogar fora de casa. A torcida vem junto. É, o Palmeiras perdeu pro Ceará, né? Sim, então. Não é fácil, não é jogo fácil. E detalhe que a gente perdeu aí nosso melhor jogador, eu acredito, que é o Dudu. Eu acho que com a vinda do Mano Menezes, o Dudu melhorou ainda mais do que ele era. Parece que ele tá um pouco mais solto nesse novo estilo do Mano Menezes. E ele tá se destacando muito, muito mesmo. Então, assim, perder ele pra um jogo desse é um desfalque importante, né? Então, é um jogo que a gente tem que ficar atento aí, porque também é importante. Quem que você acha que pode entrar no lugar do Dudu aí pra... Cara, eu vou citar até uma pesquisa que a Globo fez aí, que colocou, né, as opções. Zé Rafael, Scarpa, Ioran e tinha o Angulo, que é o menino sub-20 que o Palmeiras comprou, enfim. E o Angulo ganhou disparado, assim, na votação dos palmeirenses acham que ele tinha que ser substituto. Sinceramente, eu não sei se ainda ele tá pronto pra ser titular. Eu acho que... Talvez colocando devagar, né, quando um time tá ganhando. Assim... Ah, mas, pô, o cara tem 20 anos, dá pra jogar. Eu concordo. Eu acho que tem, o Palmeiras tem que usar a base, usar a molecada. Porque a base do Palmeiras é extremamente vitoriosa, então eu acho que tem que começar a usar. Mas, cara, a gente conhece o comentário do Palmeiras. É. Porque o Palmeiras, assim, o moleque entra. Erra um, não erra duas. Puta, que já começa a encher o saco do moleque. E talvez pode até queimar o moleque. Então, assim, titular, eu acho que o Mano não vai colocar, até porque o Mano é um cara inteligente. Mas, ele pode pintar aí como surpresa no banco e talvez até no seu nome tenha. Mas eu acho que quem vai entrar vai ser o Zé Rafael. Como seria, então, o ataque do Palmeiras? Seria o Zé Rafael, o William Bigode e o Luiz Adriano. Que tá muito bem, cara. Tá muito bem. Ele é um jogador que tá começando a se soltar nesse gol do Bruno Henrique no Cruzeiro. Foi exatamente uma bola que ele brigou ali, não desistiu. É, ele botou o pé ali, né. Sim, deu um toquinho. Então, assim, o Luiz Adriano também é um jogador que tá evoluindo e tá ajudando o Palmeiras. Eu acho que é um jogador que pode se tornar essencial aí nessa reta final. Eu não sei, o Fortaleza vem de vitória ou de derrota? Eu não tenho essa informação. O Fortaleza... Posso ver aqui na minha planinha. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha que eu também, sinceramente, é do Bahia. Não? Será? Olha, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi o Mano do Bahia. Inclusive, o gol do Fortaleza foi o do Felipe Pires. É verdade, Bahia e Fortaleza 1x1. O Bahia tava vindo uma arrancada, hein. Sim, o Bahia é um time... Cara, o Bahia é um time que é perigoso, é um time que tá sendo treinado pelo Roger Machado e vinha realmente numa arrancada. Então, assim, um empate com o Fortaleza mostra que o Fortaleza não tem jogo, né? E esse jogo é importante também porque o Cruzeiro vai... Cruzeiro e Flamengo no sábado, né? Tá, né? Lá em Minas. Lá em Minas. Então é um jogo difícil, né? Apesar do Cruzeiro estar numa situação difícil... Cara, é sempre difícil você jogar contra times que tão lá embaixo. E o Santos e Grêmio, então são dois jogos aí extremamente... Jogar contra time que tá desesperado, assim... Quando eu falo desesperado, é em sentido de pontos, de zona de rebaixamento. Cruzeiro é um time desses. A gente viu, cara. Não foi fácil jogar contra o Cruzeiro. Todo mundo pensa que... Ah, porque o Cruzeiro tá em crise. Cara, jogar contra time que tá em crise é pior, eu acho, cara. Porque o time tá desesperado e tenta jogar de tudo que é jeito. Então, assim... O jogo contra o Fortaleza, por ser fora de casa e por a gente estar 3 pontos no Flamengo, é um jogo importante. O jogo que a gente tem que estar 100% ligado. Porque é um jogo que a gente pode realmente tirar ponto, tirar a diferença do Flamengo. Porque já o Flamengo pega o Cruzeiro lá em Minas, né? Então, enfim... É um jogo importante e o Flamengo tem que entrar super ligado nesse jogo. É isso aí. Vamos falar um pouco também, em virar, das notícias aí que tem assombrado. Assombrou um pouco a semana. Começar aqui por essa notícia do Ramírez, né? Que vai ficar um tempo fora, né? Cara, pelo que eu li, eu acredito que ele não volte em jogar esse jogo. Apesar que quase todos os jogadores do Palmeiras, quando passam por algum procedimento médico, eles passam um tempo de recuperação maior. E quase todos eles voltam antes. Até vou citar um pouco fora disso aqui do Ramírez, que é o caso do Mike. O Mike, ele já... É, claro que é só ano que vem, né? Não. O Mike? É. Não. O Mike, ele vai voltar antes do esperado. Ele já tá começando a fazer uma transição. Então, ele pode pintar aí na reta final do campeonato. Vai ser importante, né? Vai ser importante. Porque é uma sombra pro Marcos Rocha. E, cara, o Mike foi um baita jogador no ano passado. Agora, voltando pro Ramírez, pelo que eu li... Doze semanas, né? Pelo que eu li... Doze semanas do Ramírez. Lógico. É, eu felizmente. Todo mundo foi puto, né? Porque é um jogador que a galera esperava, né? Ter um retorno, né? O Ramírez é um jogador de seleção, cara. Mas, enfim. A gente vai ter que esperar um pouco mais aí pra ter o Ramírez 100%. O que mais aí, gente? Outra notícia também é sobre o... O estádio, né? Que a gente vai ficar sem o nosso estádio e alguns jogos importantes, né? Que eu acho que o mais importante é contra o Flamengo, né? O Flamengo, você tinha citado que alguns jogos vão... Vai dar pra usar. Contra o Corinthians vai ser no Allianz. E contra o Flamengo, provavelmente no Pacaembu. A gente vai perder... Não, Pacaembu não, né? Pacaembu eu vi. Eu vi Pacaembu. Mas, assim, ainda não é certeza. Mas eu tinha visto que era Pacaembu. É que o Pacaembu vai ter essa reforma e... Tinha anunciado que ia ser o mais breve possível, mas... Eu não sei se já estava acertado que teria os jogos, né? Mas, enfim, a gente tem algumas opções, que é o caso de Bariri... É, só tem o Bariri, né? É... Araraquara, enfim. São jogos... Lógico, ninguém vai estar feliz de estar perdendo os jogos aqui em São Paulo, até porque a gente não vai estar na nossa casa, cara. Quase. Enfim, é o contrato que a gente tem com a W Torre. Eu acho que não dá pra gente ficar puto, porque já está em contrato, a gente já sabe que ia acontecer isso. Então, é isso. É aceitar e achar o melhor lugar pra gente enfrentar. É, infelizmente, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, né? E vai demorar um pouco pra acabar isso, né? Essa... E já tirou esse ano a gente de um jogo super importante, né? Que foi contra o Grêmio, né? Sim. Talvez se a gente jogasse em casa não aconteceria a tragédia, mas não sei também. É, não dá pra... Porque o time é... É... Outra coisa, falando do estádio, é... Uma coisa... Um detalhe que eu vi hoje, que o Procon estava lá no estádio, referente àquela... Aquela chatice lá da rede de proteção. Cara, o Procon... O Palmeiras trocou a rede, é... Mudou a rede, é... Por um outro material, um material mais fino, enfim. E estava passando por aprovação, o Procon aprovou, e ia ter uma perícia pra ver se ainda aprovava, enfim. Então, assim, é até uma galera enchendo o saco essa porra dessa rede, que é uma determinação da polícia, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. E... Então, pra essa galera que enche o saco referente a isso, é... Tem essa notícia aí que já alterou a rede, já mudou, parece que melhorou. Enfim, é um detalhe aí que... Que acho que alguma... Galera queria saber, né? É... Olha, tô ouvindo uma notícia aqui que eu não tinha visto. Que o Palmeiras deixou o Real Madrid aí pra trás, e lhe deram o ranking de camisas mais bonita do mundo, né? O Jornal expoiou o Marca, abriu uma votação na última semana, e o Palmeiras... É... O time Viverde, que venceu a votação na temporada passada, já lidera, né? O Palmeiras já lidera. Eu não sei se essa votação também... Se for aberta pra torcedor, né? Os torcedores... É igual aquela... Será que é igual aquela enquete lá do torcido do Brasil? Aquela enquete é uma palhaçada, né? Qual enquete? Que fala que a cada cinco pessoas, quatro é flamenguista, né? Ah, não, mas isso aí não... Uma vergonha, uma parada dessa ali. Alguém perguntou pra você que time Viverde torce? Não... Então, cara, nunca respondeu. O Cruzeiro é o maior que o Palmeiras aqui no São Paulo. Não, tá doido? Pela enquete sim. Ah, então... Mas enquete não tem pele em cabelo. Bom, hoje falaram, né? Como o nosso amigo Arno aqui, o produtor, falou que o torcedor do Cruzeiro é maior que o do Palmeiras aqui em São Paulo. Até é difícil, né? Eu acho que isso é muito difícil acontecer. Porque como que a torcida do Cruzeiro vai ser maior que a do Palmeiras aqui em São Paulo? Vamos passar um negócio... O maior produtor tá pedindo um negocinho aqui, eu vou passar pra ele. Bom, outras notícias da semana aí eu acho que é importante destacar. O Palmeiras teve a primeira semana de treino cheio com o Mano Menezes, né? Então... Agora parece que o Mano Menezes vai conseguir dar uma cara melhor pra esse time, né? A cara dele. E... E o bom é que os treinos estão abertos, né? Diferente que era com o Felipão, que ele fechava todos os treinos. O Mano Menezes, ele deixa aberto pra filmagem e tal. Até legal pra torcida ver o que tá acontecendo. E eu acompanhei alguns vídeos que soltaram na internet. A gente me parece que o Mano Menezes, ele... Ele tá realmente priorizando o time do Palmeiras com a exposta de bola. Ele acha que o time do Palmeiras tinha esse defeito, né? Que o Palmeiras, ele dava muito chutão com o Felipão. E quando o Palmeiras precisava criar jogadas, é... Criar o jogo, o Palmeiras tinha dificuldade. Então, assim, me parece que o Mano Menezes entendeu isso. E nos treinos, ele tá priorizando esse toque de bola, essa triangulação, essa aproximação. Que eu acho que é importante e que eu acho que o Palmeiras vai crescer com isso. Porque o time do Palmeiras tem qualidade, cara. Não é um time bobo, né? Não tem uma cambada de cabeça de bagagem, mas... Então, eu acho que com esse novo treinamento, com esse novo jeito de jogar, pode ser que dê certo. É, a gente tá gravando aqui, tá tendo um jogo do Atlético e Inter. A final do Copa do Brasil. Agora, gol do Atlético e o Paraná entre. E, cara, esse gol aí é fazer 3 a 0 e... Tem gol fora? É, agora é complicado. Não sei, ele ficou pro Inter. Bom, então, a gente falou sobre a semana de treino, falou sobre o provável substituto do Dudu, que eu acredito que vai ser o Flé, né? E agora, outro assunto aí, de novo, começa a circular o nome do Dedé de novo no Palmeiras. Tem alguns jogadores que sempre voltam, né? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. É, se não é o Dedé, antigamente era o Ronald Gaúcho, que todo ano tava lá. Quem mais que vinha sempre, o Thiago Neves? O Valdívia? Thiago Neves vinha sempre. Cara, eu acho até uma besteira vincular, começar a soltar notícia. Cara, começou o segundo turno agora no campeonato. É até idiota você falar sobre reforço do ano que vem, cara. Eu acho que não tem pele em cabeça. Eu acho que jornalista solta notícia e se acertar, acertou, tá ligando? É, eles querem causar, né? Eu acho que, pra galera que torce pro Palmeiras, eu acho que é bom vocês darem mais ênfase pra mídia do Palmeiras, que é a casa do Teigão Verde e algumas outras que dão. Porque, cara, tem jornalista que solta notícia por soltar, pra ganhar lá e que... Enfim, sem pele em cabeça. Ninguém sabe se isso é verdade. Porque eu acredito que não seja, cara. Vamos fazer uns palpites aí pra esse jogo do Palmeiras e Fortaleza? Palmeiras e Fortaleza, cara, é um jogo difícil, mas eu vou chutar 2x0. 2x0? Ah, e lembrando, lembrando, vamos lembrar disso aqui. A gente tinha feito uma aposta dos resultados. Era assim. Que aposta? Do placar. Palpite. Palpite. Quem acertava, ganhamos pontos. E se pegar o vídeo passado aí, o Palmeiras ganhou os 3x0 do Fluminense e eu acertei. Pode voltar aí, ó. É, vamos puxar isso aí depois. Pode puxar isso aí. Quando o produção vai fazer isso aí. Então o Pepe acha que vai ser 2x0 pro Palmeiras. 2x0 pro Palmeiras. Eu vou chutar no Mago. Ah, sempre. Placar Magrinho, mais 3 pontos, garantido, né? É o que importa, o que importa. Como foi esse do... Você falou que acertou que jogo? Palmeiras e Fluminense. Ah. No Cruzeiro... No Cruzeiro a gente não chutou, a gente não fez isso. É, no Cruzeiro, infelizmente, tava nesse... Transição aí do mate, leva ele pro hospital, não leva. E aí acabamos não gravando. Mas agora vamos tentar manter essa rotina aí. Domingo também em Palmeiras e Fortaleza. Vamos tentar fazer uma coisa nova aí. Novidade, novidade. Novidade. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal, porque tem novidade domingo aqui na TV Verde. Ativa o sininho, cara. É importante. Ativa o sininho que é importante pra caramba, viu, rapaziada? E é isso aí. Ajuda a gente também, né, cara? É, ajuda aí pra receber o... Pra receber a... Dê o like no vídeo. A notificação. Ajuda a gente a crescer mais ainda pra tá falando mais um pouco. E você também, deixa seu palpite aí embaixo aí, que no próximo vídeo eu vou ler aqui os palpites que acertaram também. E se quiser... Então provavelmente é isso. Domingo a gente vai fazer ao vivo. É, domingo ao vivão. Ao vivo. Essa é a novidade, né? Já deu spoiler. É, é isso. É isso. Não tem que guardar segredo, né? É isso. Agora é entrar. Ao vivo, hein, rapaziada. Ao vivo, domingo, quatro horas. Você vem ver o jogo com a gente aqui, tá? Vamos estar esperando vocês aqui mesmo, tá? Um abraço aí também pro Felipe Donati, né? Que é uma boa recuperação. Melhor as recuperações. Ele que também vai continuar fazendo os vídeos sempre. E a gente vai tentar continuar fazendo aqui o... O mês ao vivo verde. O mês ao vivo verde aí. E eu também quero saber a opinião de vocês quanto ao tempo aí. Duração. 20 minutos é legal? Meia hora? 40? 50? 60? Dois dias? Dois dias? Três dias? Quanto que vocês querem aí, beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Obrigado, Renan Pepe, que veio até aqui em nosso estúdio. Hoje aqui é metade. E esse é o grande abraço pra todo mundo. Deixa seu palpite aí também. Um abraço pro Alan aqui, que também tá fazendo... E um detalhe, um detalhe. A mesa ao vivo verde voltou e o Palmeiras ainda não perdeu. É verdade. Mas é quente, tio. Mesa ao vivo verde voltou. Você vê o verde tá lá. Encerrando. Mais um programa. Valeu, rapaziada. Um grande abraço aí. Tamo junto. Satisfação. Não é não, não é não.